Mais alto, Rodrigo. Aí, bateu palma bonita, hein? Aqui ao vivo, pessoal. Estou acompanhando um show aqui, hein? Que sucesso, hein? Os dois meninos talentosos, hein? A equipe da virada do ano 2020. 2019-2020. Agora vamos perguntar ao Rodrigo, Daniel. O que o Rodrigo está achando da dança, Rodrigo? Está dançando bem, Rodrigo? Aí. Entrou? Muito bem. Aqui ao vivo, pessoal. Vocês acompanhando aqui o sucesso. E talento, talento nato. Agora o Rodrigo vai contar uma piada. Pode contar uma piada, Rodrigo. Eu não sei contar uma piada, não. Você vai contar uma piada, Rodrigo? Piada do gato. Dançou bem, parabéns, hein? Você dança bem mesmo? Mas não mesmo. Nem eu sei dançar bem. Não, 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 não. Oi, meu aperto doendo mesmo. Muito bem, sucesso de Michael Jackson. Aqui e por aqui. Vamos ver o que os fãs estão achando. Vai lá, vamos ver. O que é que o pessoal está achando do seu sucesso? Aí, ó. Tem mais áudio chegando aí. Alô, Fabinho. Um abraço a todos. Natural lanche. Alô, comandante. Aqui é a Sheila. Aqui é a Sheila. Que lindos. Que lindos. Que três moços bonitos. Que lindos. Eu quero o Matheus. Eu prefiro o Matheus. O que é que eles vão dar para mim de presente? Que dança maravilhosa. Aí, Ganzela. Leandro e Jaqueline estão falando assim, ó. Parabéns a todos aí, o participante. Solta o corpo, Ganzela. Ganzela está com o corpo duro. Ah, Ganzela. Vai ter que dançar mais uma, Ganzela. Para soltar... Para soltar mais o corpo. Então, sortar a franja aí. É, tem que fazer isso aí, ó. Tem que fazer isso aí, ó. Tem que fazer isso aí, ó. É, tem que movimentar a perna. É, eu sei fazer isso aí, ó. Então, vai lá, então. Ao vivo agora, Ganzela vai cantar, vai dançar agora a música Tema de Sucesso de Leandro e Leonardo. Pedro, pensa em mim, chore por mim, não ligue para mim, mas não ligue para ele. É isso aí? Agora 8h24, vai lá. A música dele é esse. Vai lá, solta a música bonita aí para a turma. Aí, já caiu lá. Aí, Ganzela. Dança isso aí, Ganzela. A turma está pedindo, né? Olha, tem que soltar a música. Aí, olha lá o ritmo, Ganzela. Vai te ensinar aí, ó. Quer acompanhar, Rodrigo? Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. As duas pernas. Ao vivo. Alô, Marcos, Carlos e Beiro. Não quero cantar, não. Hoje eu estou. Alô, Eliana Nunes. Alô, Leandro e Jaqueline. Alô, Adriano e Gabriel. Vou lhe em delação. Vencem em mim. Ao vivo aqui os três locutores de sucesso na programação. Vamos entrevistar um por um. Locutor Bananinha, que reside no bairro. Que também vende picolé, é também entregador de panfretos, participa da caminhada arrasta pé, também já andou em foguete a jato que foi lá para a lua. Atendi. Agora o Gansela vai atender o telefone, ao vivo. Alô. Oi. Tá mudo. Desligou. Não gostou, não. Olá, Leandro. Muito bem, continuando aqui. O menino que já foi para o espaço, está aqui. O Rodrigo. Eu fui para o espaço. Ele já correu atrás de patate e patate. Agora aqui, o Alisson Amoroso, poeta, escritor, locutor, também cantor, charmoso, sucesso. E quem mais, o Alisson? O que mais é que você esqueceu? Tudo, vai tudo. De tudo um pouquinho. De tudo um pouquinho. E também participa direto lá na Natural Lanche, não é isso? É, também faço, também ajuda lá. Vai um pouco indicada, né? Muito bem. E aqui, o menino apaixonado, o Gansela, que é Gansela, é Ganselito, é Ganselaço, é locutor, anda na caminhada, arrasta a pé, dá rotinho, dá rotão. E também está aqui, e ama demais a Sheila. Manda uma mensagem bonita para a Sheila aí, que você ama muito dela. Que um abraço para você, aquela noite abençoada por Deus. Vamos seguir em frente. É isso aí. Aproveite, porque Deus está aqui. A Sheila está te ouvindo lá na Natural Lanche. Está lá de sainha, atendendo a turma na Natural Lanche. Está lá mesmo. Não está lá? Está lá, meu irmão. Muito bem. Fala que você ama muito, declara para ela aí. Ela é bonita. Vamos falar com ela aqui. Com paixão. Muito bem. Aí, ao vivo. Um abraço a todos acompanhando. Aqui é o Comandante, o seu locutor de todos os domingos. Estamos aqui na Rádio 104, também na Rádio Juntadante, no YouTube, com o canal do Comandante, Comandante Miguel, e lá na bomboniere.doce, marcando presença sempre em perdões. Olha o Fabinho participando conosco. Daqui a pouquinho o áudio do Fabinho. E também tem mais fofão. E o Fred Kluge está aqui, vai sonhando. Vai sonhando. Vai sonhando. Vai sonhando. Tem fofão. É isso aí, pessoal. Vai ligando e participando. É o telefone ao vivo. Alô? O que você está falando? O que você está achando esse programa novo? Fala no microfone. Repõe aí. É, fala no microfone. O que você está achando do programa novo? Está ao vivo. Aqui, Gazela. Fala no microfone. Tudo bem, Rodrigo. Aqui você. Tudo bem, Gazela. Tudo bem. Tudo bem, Elvio Júnior. Tudo bem. E também o Alisson. Está aqui o Alisson amoroso. E todos os ouvintes da rádio, eu faço uma boa noite. Eu gostaria de pedir uma música. Opa, qual música? É, eu queria uma música da Beyoncé. Da Beyoncé? Isso. Do filme 50 Tons de Cinza. Muito bem. E se você quiser tocar ela completinha. Trocar ela com quem? Tocar ela completa. Com pretinha. Isso. Conhece essa música, Alisson? Fala aqui pertinho no microfone, Alisson. Gostaria de falar também. Fala aqui. Na companhia de ponto doce. Temos uma cartelinha do Supre Minas Caso. Por apenas R$ 20,00. Muito bem. E o prêmio. É uma premissão bacana. Um valor de R$ 301,00. É aquele carrão bonito. Verde. O Camaro. E estou convidando todos para ir lá. E colaborar com a Santa Casa de Alpenas. Comprar e adquirir sua cartelinha. Da Supre Minas Caso.